Fala, gente. Beleza? De volta aos vídeos. Fiquei um tempo bem fora aí, com questões pessoais, rapidinho. Um pouco mais de uma semana. Você tem quase 300 vídeos pra vocês verem aí quando eu ficar fora, tá? Não dá pra sentir saudade. Então, ó, mais 18. Qualquer jogo. Jogo não é pra renda, é pra diversão, tá? Não tem nenhum que é feito pra renda. Beleza? Tiro isso da cabeça. Vamos lá, então. Não é nenhuma recomendação. O Tigui já tá bocejando ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar nele e vou manter se a gente forrar. Se não, tem 10 pra dar nele. Bateu 40, eu vou trocar de jogo. Beleza? Beleza? Aproveita e comenta aí embaixo que tipo de jogo vocês querem ver aqui. E jogando como, tá? Que tipo de conteúdo? Pode falar aí. Vou começar com 0,40. Até pra gente dar uma chancezinha aí do Tigui fazer valer. Vou até tirar o tubo um pouquinho. Pra ele ter o tempo dele pensar, respeito, se ele vai ajudar a gente ou não. Bateu 40, eu tô saindo fora, hein, Tigui? Quase soltou o potinho. Dá oitozinho ali, já alguma coisa. Vamos, vamos lá. Girindo bem a banca, devagarzinho. Ó, já vai dar metade do máximo circulado, hein? Tua chance é pouca. Se eu fosse você, Tigui, eu soltava a carta. Soltava a carta, garantia o seu. Aí o vídeo ia ser só seu. Entendeu? Já garantiu o seu vídeo. Ó, eu queria te falar não, mas eu acho que o próximo que eu vou é o coelhinho, hein? É. Se tu não pagar, tu vai perder espaço aqui do coelhinho. O pessoal gosta do coelhinho, o pessoal vai perder a popularidade pra ele. O pessoal gosta do coelho, então ajuda aí. Uma esmeraldinha, que é pra não perder o respeito. Voltou pro 45. Tá só pegando fôlego, né? Pra dar a cartinha. Beleza. 43. Tigre, tigre. Tô falando que eu sou teu amigo, rapaz. Ó. 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 Opa. Um válidozinho, outro esmeralda. Pra dar aquele... Aquela respirada. Tá perdendo tempo, hein, Tigre. Falta pouco. Eu tô dando chance aqui, mas você não tá cooperando tanto, não. Ó, só tem mais uma, cara. Você não paga... Ah, beleza. Tem duas. Só tem mais essa, você não paga nada, hein? É a última. Falhou o tigre, vamos pra outro. Eu ia pro coelhinho, mas eu resolvi vir pro dragão, que eu senti que ele ia ajudar a gente, hein? Já liguei o turbo, tô com 0,40 aqui. Bateu 30, eu caio fora, tá? Cada um tem uma chance de 10. Ok, pegou 10x já. Começou bem, mas eu quero algo substancial, hein? Quero forra. Não tiver forra, eu vou embora. E ó, dragão. Eu vou com ele, hein? Opa, outro 10x, aí sim. Falta ser uma combinação melhor, mas já é alguma coisa. Tá soltando 10x, tá... Quer dizer que ele tá... Como é que fala? Solidário hoje. Opa, já veio com o bônus. É ele mesmo. É ele mesmo. Combinou. 4x, pouco, mas dá pra começar. Vai. Fechou o árbitro ali. Excelente. Opa, já é um adianço, hein? Quase recuperando o que a gente perdeu no Tigre. Veio, garantiu combinação, já tô feliz. Mais 6zinho. Boa, tô no lucro. Agora pode vir a forra. Venha a forra, venha a forra. Vamos lá. Vai ser o dragãozinho que vai ajudar a gente, hein? Bora, dargão. Uh, caramba. Podia passar esse aqui, hein? Ia ser ótimo. Mas, ó, 58. Bate 60, bate 60. Puxa, não deu 60. O dragãozinho ajudou, hein? Vou seguir o dragãozinho até... 52. Manter a gente no lucro. Se ele deixar a gente cair para 52, a gente sai fora. Ele quer dizer que ele deixou de ajudar a gente. Lembrando, jogos são aleatórios, tá? Não tem garantia de ganho. Não existe isso. Eita, vamos diminuir aqui que tá indo muito rápido, né? Acho que não tá dando tempo do dragão se preparar. Vamos respirar. E eu falei que 52 e cai fora, hein, dragão? É pra gente não sair perdendo. Tá com 30 e pouco. Consegui subir para cima de 50 contigo. Tô te dando essa chance. É a última, hein? É a última. Não, deu. Bora pro próximo. Tá subindo. Chegou a hora dele brilhar. Nosso amigo Rabber. 52, hein? Se bater 42, eu caio fora. Mas eu quero e acho que ele vai soltar um bônus antes. Bora, vai. Muito ouro. Inxalá, vai. 42, hein, que eu falei, hein? Já tá em 48. Vamos diminuir um pouco. Vamos devagar. Vamos dar tempo pra ele se preparar e soltar o bônus pra gente. Porque se não vier as 8 rodadas grátis, eu vou cair fora e vou procurar outro, hein? Bora. Vai repetir, doente. Algum jogo? Não sei. Vamos vendo aí. Conforme for progredindo, tá? Não deixa de colocar seu comentário aí embaixo, hein, gente? E se não tiver inscrito no canal, caiu aqui de paraqueta. Já se inscreve. Tem muito vídeo bom aqui. 43. Caramba. Eu vou dar só mais um. Só entrar ainda um pouquinho mais alto, 10 centímetros mais alto pro rodado. Então vamos lá. Nada. Vamos pro outro. Bom, ainda bem que essa plataforma tem todos os fortes, né? Porque a gente já foi pro Torino pra ver se é ele que vai ajudar a gente. Comecei alguns aqui. Turma, eu vou devagar agora. Vamos lá. 41, né? Começou. Ok. Recuperou. Se bater 30, tô fora. Vou deixar um a mais igual no Rebson pra ser justo. Porque a entrada dele também é um pouquinho mais alta. Ainda estamos no mesmo patamar. Vamos lá. Eu gostaria de soltar o bônus. Vem, 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 vem. Vem vindo, vem vindo. Opa, foi quase ali ouro, hein? Foi quase. Bônus, solta o bônus, solta o bônus. Muito ouro, muito ouro. Uh, isso! Deu certo, 15. Agora sim, recuperamos 52. Beleza. Vou dar chance, hein? Sentindo que você vai pagar. Até 44 eu vou. Senão a gente sai fora. Também não vou dar chance demais, não. Quero ver se a séria foi só aquele pagamentozinho que você fez, hein? 44 eu vou embora. Só tem 5 aí pra você. 10 rodadinhas, hein? Cadê o ouro? Tô avisando. Ô, tourinho. Veio! Ih, veio o bônus! Agora sim! Fecha, 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 fecha. Não fechou. Fecha, fecha, fecha. Ah, que droga! Caramba, pagou um! Mantém os 44. Deu 44, saiu fora. Leu, leu, leu! Ding, ding, sumiu! Opa! Porém, já é alguma coisa. 5, foi pra 50. Beleza. Ô, fecha, 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 fecha. Fechou. Passou de... Fechou! Vai, 25! Olha aí! O jogo do dia é super mega win. 25! Batemos 75. Fizemos 50% da banca já nele. Se bater 70, caiu fora. Vamos sair ganhando. Manter essa bet. Não tem o que aumentar. A banca ainda tá baixa. Vou gerir cautelosamente essa banca. Pagou, pagou. Não pagou, tá tranquilo. Opa! É a última, hein, tourinho. Ok, o tourinho ficou satisfeito de pagar um pouco a gente. 70. Vamos pro próximo. Bora de Ganesha. Forte também da PG. Começar um pouquinho com o turbo. Vamos ver se é ele que vai levar a nossa maior forra do dia até 60, hein? Se não, sai fora. Tinha um pouquinho no turbo. Vamos devagar. Vamos devagar, devagar, devagarinho. Se vier o bônus, a chance é boa, hein? Mas é sempre uma chance. Não existe garantia em jogos de sorte. Vamos. 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 O que é isso? Ok. Um ganho relevante. Boa. Boa. Excelente. Continua assim. Isso. Pô, legal, legal. Pagou 6, voltou pro 70, hein? E agora podia vir um bônus só pra me arrematar. Só pra arrematar. Tem que cair 3 ou 4 skaters, né? Vamos. Daqui a pouco eu descubro. Ó, 3 skaters vale. Vai, 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 vai. Ah, já tem 3 skaters. Então 4, é 4, é 4. Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Poxa, falei 3. Não tinha visto de 5, pessoal. Vamos lá, 6, 7, 6, eu saio fora, hein? Tô falando. Lá ele. Boa. Legal. Vamos. Bota, eu vou combinar. Quanto mais, melhor. Vai, vai, vai. Segue, pode ir. Só isso. Só isso. É, gente. Tá chegando. Pô, vim 3 skaters ali. Isso, maravilhoso. Vai, vai, vai. Poxa, sei que ia continuar. Pegar a vaquinha. Ah, 61. Ainda estamos no lucro, mas estamos perdendo. Puta. É a última. 60. Opa, recuperou. Vamos lá. Tem outra chance. Mais uma. Só isso. Não dá. Não deu. Vamos ter que ir pro próximo. Vamos continuar. Double Fortune. Com 0,30. Mais baixo o valor. 50, eu saio fora, hein. 1,40. Quero o bônus. Vai. Vai. Tá chegando na metodinha. Se bater 50, a gente volta pro banco inicial. Eu vou pra outro jogo. Seguindo a regrinha aí, de deixar mais ou menos 10 pra cada só. Pra eles mostarem o potencial hoje, né. Se tá dando bom agora, beleza. Se não pagar, caiu fora. 53. Nem com 0,30 pra durar mais, tá vindo bônus, hein. Tá acabando, gente. Tá acabando. Eita. Última chance. Caramba. Vamos pro próximo. Esse não dá forra ainda. Eu evitei vir pra ele. Geralmente eu não tenho muita sorte nele. Mas ele já pagou algumas vezes. Então vem pro ratinho. Do 50 ao 40, a chance é do ratinho. Vamos ver se o Fortune Mouse vai fazer o agrado. Só ameaçou o bônus ali. Tira do turbo. Tá ficando rápido demais. Tum, tum, tum. Bell, bell, bell. Bell, bell, bell. Fiquei apertando. Foi um pouco rápido demais, né. Vamos lá. Se combinar muito ouro, de repente, é ele que é o da forra. Será que é ele que a gente vai ganhar bem? Opa. Só ameaçou o bônus. Já estamos em 42. 41, 50. 41. Ah, pudim, hein. Era só a chance, cara. Essa é a última rodada. Imaginei. O ratinho foi recordista em ser ruim. Acabou pra ele. Vamos pra outra. Será que é a árvore de prosperidade que vai ser o melhor pra gente? Vamos pro 0,40. Um pouquinho de turbo pra iniciar. Combinou bastante. Opa, outra combinação. É assim que eu gosto. Tem que ser seguido, hein. Vamos lá. Tá indo bem até, hein. Começou bem. Começou bem. Eu vou até 30 com ele. Vamos ver. Se a gente conseguir o bônus, de repente, a gente pega a forra que eu queria, hein. Também dá pra eu ganhar legal com x5, que é muita combinação. Mas... Não sei o que é mais difícil. Conseguir o bônus ou conseguir muita sequência de ganho. Realmente não sei. Boa, um monte de wilds. Vai. Isso, para não. Vamos seguir, vamos seguir. Acabou. Acabou, acabou. Tá em 39 ainda. Falei que é até 30. Então ele tá pagando legalzinho e vai durar, hein. Talvez parece que vai durar. Ah, matei no turbo. Ele tá segurando bem. Senão pode ficar longo demais. Vamos lá. Vamos lá. Agora já começou a ficar um pouco menos interessante. Tirar um pouco do tubo. Tá acabando. Boa. Legal. Meu 4. Deu uma recuperadinha. O banco é baixo, gente. Ganha baixo também. A não ser que venha uma forma que é o que a gente tá buscando hoje. O jogo da Fortune, da APG, que mais vai pagar hoje, hein. Vamos ver qual vai ser. 35. Metade do caminho percorrido para baixo. Até os 30, no caso. É, gente. Chega a ser um pouco cansativo. Que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sei que é pior. Veio dois pacotinhos, pelo menos. Tá vindo só um. Mas é claro que não é suficiente para ativar o bônus. Preciso de três pacotinhos. Três envelopes vermelhos. E aí a gente entra no bônus do Prosperity Focking Tree. Toma, 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 toma. 31, gente. 31. Se não vier o bônus, sei não, hein. Blim, 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 blim. Achei que ia ver o bônus. O que que é isso? Tem que ter três. Tá, vamos voltar para tudo. Já que aí fica nesse, sobe, desce. Pelo menos não. Vai ser uma hora de vídeo para a gente saber se vai ganhar ou não. Bora. Bora bônus. Bônus. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Não é uma coisa boa acabar. Mas eu vou trocar de jogo. Trentinho, hein. Trentinho sai fora. Tá avisado. Tá organizado. Mas dá para combinar. Tô voltando para o 33. E bônus que é bom. Nada. Nada, 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 nada. Uh, quase acabou. Caramba, combinou um monte. Deu 66. Que droga. Blim, blom. Opa. Ah, podia. Podia vir o bônus para mim. Podia vir o bônus para mim. Podia vir o bônus e finalmente forrar. Podia vir o bônus para mim. Acabou. Não. Por pouco, hein. Salvou a última. É, não deu. Estamos com 30. E vamos em busca do próximo jogo. Midas Fortune. Não é o próximo. Será que é ele que vai ser o jogo da forra? Vamos descobrir. Em 1, 2, 3 e... Valendo. Até 20, hein. Bateu 20, saí fora. 3x. Ok. E acabou. Valeu. Boa, reisinho. Combinou ali. 3x. Acabou. Também não ajuda, hein. Tem que continuar. Não tem a sequência de ganho, não, mas só. Entendeu? Tem que ter o alt, aí combina e vem uma sequência. Na mesma entrada. Entendeu? Um monte de kkkkkkkk. 1 e 20. Isso, sequência. Parabéns. Exatamente. 7. 7 não. É 7x, eu falo 7x, mas, opa, esse, recuperamos trintinho, hein, até vinte, a partir daqui, vamos buscar forra, uh, quase bônus, hein, tá querendo, tá querendo vir, baúzinho, boa, acabou. Bastante, né, boa, bastante, acabou. Combinou o ar, já tá assim também, legal, acabou. É, tá brava, tá igual o Prospector, 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 Prospector 3, a gente ia ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, perdendo, perdendo mesmo. Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Eita, tira um pouquinho o turbo, tá acabando, vinte sai fora. Daqui a pouco zera a banca, meu filho, vamos lá, cadê o jogo da forra, tá demorando. Eita, é agora, vem, 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 não, passou direto. Última chance. Nada, próximo jogo. Fortune Gods, o jogo dos nenéns chinesinho, vamos lá. 0,45, até 10. Bateu 10, cai fora. Não aconteceu nada. Ah, eu sempre bato o tambor, né? Na primeira bater, eu achei que ia acontecer alguma coisa, tinha um monte de carinha branca no meio de bater. Falei, ganhei. Cara, não deu nada, em 5. Vamos devagar agora, sem turno. Que tristeza que tá isso. Mas calma que pode ficar bom. Tem que ver o... Os deusesinho, o símbolo dos deuses. Combina da direita pra esquerda, esquerda pra direita. Mas a gente não tá combinando nada. Adianta o quê? Cara, 10 eu vou parar, a gente tá em 11. Baixe por onde aí, por favor? Isso! Aleluia! Wildzão no meio, já pegou? Pagou quanto? Eita, que miséria. Bora! Ajuda! Nova rodada, assim que eu gosto. Combinou. 0,60. E aí? Acabou. Ei, lasqueira. Tomara que venha mais. Porque foi horrível. Horrível! Eu quero bônus, não aguento mais. Meu amigo, a gente tá em 12. 12,02. Agora 11, 57. Tá caindo. Eu quero o forte engole lá, o deusinho. Vamos, vamos, vamos! Cara, eu vou mais uma. Vou passar, tá? 500 ali, mas vamos lá, ver se é agora. Não foi. Vamos pro último jogo do dia. O golpe de misericórdia em mim, óbvio, é tentar de novo o dragãozinho, foi o que mais ajudou a gente. Começou bem. Já é sinal que ele quer ajudar. Tá pagando 5x, repetindo. Ok, vamos lá. Pegar um bônus dele e forrar grande pra gente conseguir ganhar. Vamos lá. Tenhamos fé. Tenhamos fé. Jesus, tira o turbo. Gente, ele tá em 4. Não acredito que a gente não vai forrar pra banquinha de 50 hoje. Se não acontecer, não se preocupa, se inscreve, que tem mais vídeo. Vou amanhã ou depois da manhã e a gente vai continuar tentando. Não precisa ser vídeo desse estilo. Vou ver aí como é que vai ser. Então já comenta aí embaixo pra dar ideias, tá? Cara, 2. A gente tem 5 jogadas, pelo menos. E talvez no máximo. Vamos ver. 2 foram. 3ª jogada. 4ª. É a última. É a última. Pode ser que sofre o bônus. Pode ser que venha a combinação. E a gente ganha alto. Pode ser que só 0. Vai ficar com 0, 0, 3 ali. Tá? Não sei. Óbvio que não dá pra incentivar. Isso que é 2. Mas vamos... Vamos ganhar. Ganho certo. Quero ganhar certo. Tá? Vai. Perdi. Não foi dessa vez. Cara, que estreia horrível, né? Estreia porque eu fiquei umas semanas em postar vídeo. Botei cinquentinha pra gente começar bem. Subir a banca e fazer vários vídeos subindo, mas... Mas não foi essa. Vou ter que colocar mais dinheiro na próxima. Faz parte. Lembrando, o jogo não é pra renda. E esse é um claro motivo do porquê. Não é porque o jogo é errado. Não é porque o jogo é um momento errado. É porque o jogo é de sorte, tá? Sempre gosto de deixar isso bem claro. Tem quem prefiro não acreditar. Mas, enfim, passa a minha parte. Entrago conteúdo e informação pra vocês. Acho importante. Então é isso, pessoal. Quem gosta do conteúdo, por favor, se inscreve. Deixe comentário aí embaixo, tá? Eu respondo vocês e tudo mais. Não vou continuar assumindo, tá? Depois de muito tempo aí gravando quase diariamente. Fiquei uma semaninha fora. Foi necessário. Não foi nem férias nem nada. Já garanto isso. Foi realmente necessário. Então, pessoal, até a próxima. Beijo pra vocês no próximo vídeo. Assim espero. Tchau, tchau.